O Escritório Zenita é uma empresa familiar que há 48 anos presta serviços aos clientes e à população tapense, prezando a seriedade, honestidade e, acima de tudo, respeito. Nós, do Escritório Zenita, desejamos a todos um Feliz Natal! O Escritório Zenita será realizado no dia 8 de dezembro, mais uma edição da Mostra Cultural e Científica da Escola Nossa Senhora do Carmo. O evento será realizado no Ginásio de Esportes da Escola e contará com diversas apresentações artísticas e mostras de trabalhos. Entre eles, o evento contará com a participação do Instituto Renato Borghetti, Fábrica de Gaiteiros, Dança Afro com o Grupo Movimente-se, Exposição e Venda de Produtos da Comunidade Indígena, Exposição Fotográfica de Dima Santos, Exposição de Antiguidades e Exposição de Projetos de Alunos da UERGS. Estamos realizando no dia 8 e 9 de dezembro as atividades referentes à nossa Mostra Cultural e Científica. Essa Mostra vai ser bastante diversificada, vai ter alguns eventos e atividades para os nossos pequenos e grandes alunos. No dia 8 nós teremos as apresentações artísticas e culturais, esperamos a presença da Fábrica de Gaiteiros do Renato Borghetti, vamos ter o movimento do Grupo Afro do professor Jeverton, vamos ter alguns trabalhos científicos que vão vir da UERGS, e também o IFSUL se fará presente. No dia 9 nós teremos o primeiro Cão Curso, que é a organização de alguns professores dos setores que estão nos ajudando a organizar, em benefício dos amigos do bem. Então a gente está numa parceria, em benefício de ração canina, que já fizemos esse evento antes e hoje estamos trazendo dentro da nossa feira. Então essa feira, ela vai além de trabalhos, de mostras dos nossos alunos, tem também os convidados. Então a gente convida todos os pais, toda a comunidade que venham prestigiar este evento dia 8 e 9. 9 pela manhã nós vamos estar recebendo animais de estimação para o nosso desfile. Todo o evento, tanto o cultural como o científico, a gente vai ter premiação de participação. Também teremos a participação neste evento da comunidade indígena Guarani, que se fará presente através do professor Ricardo. Eles estarão aqui com produtos, vão vender produtos deles, fabricados, artesanatos. Também teremos neste dia a apresentação da APAI. Então a gente fica assim um convite muito especial para quem gosta de cultura e também as antiguidades, né? Que eu já ia me esquecendo. Teremos também uma amostra de antiguidades. Então fica assim o nosso carinhoso convite para todos vocês que venham participar nesses dois dias conosco, dia 8 e 9 de dezembro. Esperamos por vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho